Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar um prato chamado Chica Doida que é uma delícia se você não provou essa receita, você tem que experimentar porque é deliciosa vamos começar colocando aqui no copo de liquidificador 1 litro de leite 2 latas de milho em conserva sem a água se você preferir usar o milho natural, você pode colocar 4 espigas de milho aqui só o caroço, você corta, retira todo o caroço e utiliza, tá bom? aqui a gente vai bater por um minutinho vamos lá? bateu por um minutinho, agora a gente vai deixar aqui reservado, olha só, fica um caldinho bem grosso e a gente vai partir para refogar os demais ingredientes aqui em uma panela e com o fogo ligado, nós vamos colocar 150 gramas de bacon e a gente vai deixar fritando com a própria gordura do bacon até começar a dourar olha só, já está praticamente douradinho, esse é o momento de colocar aqui 2 gomos de linguiça calabresa vamos deixar bem picadinha e vamos também deixar fritando aqui até dourar se você ainda não experimentou esse caldo chica doida, olha experimente porque é maravilhoso é um sucesso nos restaurantes que serve caldos quentes à noite e é claro que eu estou passando essa receitinha aqui para você fazer também em casa e saborear essa delícia, porque é uma delícia de verdade então aqui eu continuo refogando até essa linguiça também ficar bem douradinha olha só, está bem douradinha, agora a gente vai acrescentar uma cebola média picada e deixa fritar um pouquinho nesse momento eu acrescentei 2 dentes de alho picado aqui também para refogar junto no momento que eu estava gravando, eu recebi uma ligação então eu perdi a parte que eu coloquei o alho, tá bom? mas eu só acrescentei aqui o alho nessa receita e está fritando aqui junto com a cebola, são 2 dentes de alho picado, tá bom? e continua a refogar até ficar bem douradinha olha só, ficou bem douradinha, agora nós vamos partir para o tempero eu vou colocar uma colher de sobremesa de páprica picante vou colocar uma colher de sobremesa de açafrão da terra vou colocar pimenta do reino a gosto você pode colocar um tempero baiano, se você gostar um tempero coringa também fica delicioso eu não vou acrescentar sal neste momento, tá bom? porque a calabresa, o bacon já contém sal se você gostar, você pode acrescentar aqui um tempero pronto de legumes ou um caldo de carne, tá bom? fica a seu critério colocar ou não aqui eu vou deixar dourar mais um pouquinho e já já eu volto para a gente continuar essa chica doida que é uma delícia olha, meu marido tá falando ali que ele acha que é chica louca nem é chica doida de tão cheiroso que tá aqui a cozinha, viu? olha só, tudo bem douradinho, bem refogado agora a gente vai retirar aqui toda a quantidade que foi refogada coloca tudo em um portinho e reserva olha só, aqui eu retirei quase tudo deixei umas duas colheres só o restante eu deixei em um potinho deixa reservado e agora aqui na panela você vai colocar toda a quantidade do creme que nós batemos olha só não precisa colocar a vida de milho não precisa colocar farinha de trigo, tá bom? só o milho vai dar consistência nesse caldo aqui aqui agora é bem simples nós vamos ficar mexendo até engrossar continua mexer sem parar gente, eu tô aqui mexendo e tô salivando porque pense numa receita deliciosa agora que tá o inverno essa receita pra você fazer e comer juntinho com o mozão, com o namorado, com o familiar as crianças vão amar também esse caldo aqui então faça porque você vai ver que delícia que é quer fazer pra vender também? você pode fazer pra vender esse caldo aqui porque é delicioso os clientes vão amar essa sugestão aqui então fique mexendo até ganhar consistência voltando a repetir não coloque amido de milho não coloque farinha de trigo, tá bom? nessa receita o milho aqui ele vai soltar o amido necessário que já contei nele pra engrossar esse caldo aqui olha que beleza ah, voltei pra dar uma dica pra vocês se você for acrescentar um milho fresco nessa receita ele engrossa mais rápido ainda, tá bom? aqui tá demorando um pouquinho mais porque é o milho de latinha então ele perdeu um pouco já as propriedades mas o milho natura ele engrossa rapidinho essa receita aqui então se você quiser aquele caldinho mais fininho de repente você vai precisar até colocar mais leite na receita, tá bom? geralmente quando eu faço com milho natural eu coloco 4 espigas de milho média se você colocar 4 espigas de milho grande vai engrossar rapidinho essa receita, tá bom? fica essa dica aí pra você que tá me assistindo acompanhando essa receita maravilhosa aqui juntinho comigo olha só, nosso caldo já começou a ferver olha como ele tá ficando bem grossinho e olha a cor desse caldo, gente que delícia esse é o momento de você colocar o restante aqui do frito que nós fizemos com bacon, cebola, alho e calabresa nós colocamos também páprica colocamos também açafrão da terra olha só, vou até jogar um pouquinho aqui dentro pra aproveitar tudinho esse tempero aqui e agora é só ficar mexendo essa delícia por mais uns 5 minutinhos pra cozinhar completamente esse milho aqui olha isso, gente que aroma delicioso vocês não imaginam que delícia vou continuar mexendo aqui e assim que tiver num ponto eu volto pra mostrar pra vocês e olha só, tá prontinho a nossa chica doida e eu tenho certeza que vocês vão me perguntar Nhi, você coou? não é pra coar quando você bate o leite com milho no liquidificador não precisa coar porque o que vai dar consistência, sabor e graça nessa receita é aqui o bagaço do milho olha só deliciosa receita maravilhosa de verdade agora eu vou desligar o fogo e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês dessa delícia e olha só a nossa receita finalizada olha só como fica bem incorporada só com essas duas latas de milho que nós batemos se você utilizar o milho fresco vai ficar mais incorporado ainda e olha que prato, gente delicioso esse aqui vai ser o meu jantar com o maridão que tá ali salivando pra experimentar essa receita você pode comer com croutons eu acredito que aqui no canal já tem uma receitinha de croutons que é aqueles pedacinhos de torrada sabe? pra você colocar no meio aqui ou você pode simplesmente chuchar aquele pãozinho fresco aqui que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso me acompanhou até aqui? gostou dessa receita? você pode até fazer pra vender essa receita aqui em porções tá bom? você que trabalha aí com marmitas vai ser o maior sucesso deixe aqui nos comentários da onde você me assistiu se você gostou dessa receita quer mais caldos como esse deixe nos comentários também um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo